Nesta vinda de Paulo Alves, ministro de Ciência e Tecnologia a Pato Branco, o Parque Tecnológico integrou a agenda. Ele destaca a parceria entre o seu ministério e o governo municipal, que de acordo com ele, deu muito certo, levando em conta os bons frutos gerados pelo Parque Tecnológico. A parceria do ministério com a prefeitura começou lá em 97, quando a gente sonhou junto, junto com o pessoal de Pato Branco e o ecossistema de ciência e tecnologia daqui, o Parque Tecnológico. Mais que ver o Parque Tecnológico, a sensação de hoje é que aqui funciona. É ver empresas faturando, gerando impostos de trabalho, ou seja, aquele sonho se tornou realidade. Ele revela que novos objetivos entram em pauta a partir da sua visita ao município patobranquense. Nesse aspecto, a gente agora tem que sonhar com o segundo ciclo. Então, um pouco a reunião do Agora Tarde foi uma parte disso. É um conjunto de ações complementares que nós, do governo federal, poderíamos vir a ser parceiros, junto com a prefeitura, junto com os atores locais e o governo do estado, para você começar um novo ciclo. É fundamental que Pato Branco hoje tenha uma marca vinculada à tecnologia. O ministro de Ciência e Tecnologia comenta os bons números que Pato Branco tem em emprego e renda, gerados por empresas do ramo da tecnologia. Ele reforça que estes números podem ser ampliados. O número de empresas, o número de postos de trabalhos aqui gerados na área de tecnologia, é uma marca da cidade e isso não se retrocede. Então, agora, o esforço é que você amplie a atratividade de empresas de base tecnológica para cá, amplie o mercado e a prestação de serviços para as empresas que aqui estão e, com isso, você fortaleça e robustece o ecossistema de inovação da cidade. Isso é um novo ciclo do processo de apoio às empresas, um momento fundamental onde você valoriza conhecimento, você valoriza as instituições de ensino e pesquisa, mas, principalmente, dá apoio às empresas. As empresas são fundamentais, a gente não pode perder essa perspectiva. São as empresas que geram riqueza, são elas que geram postos de trabalho e não existe cidade forte sem empresas fortes. E esse esforço aqui de Pato Branco é muito nesse sentido.